Todo ano é polêmica, e eu fiquei até assim, admirado, porque dessa vez envolveu um dos mais famosos artistas da atualidade, um dos mais tradicionais, que é o Flávio José. Hoje é um daqueles típicos representantes da música tipicamente nordestina, etc. Então, o Flávio José, isso em Campina Grande, na Paraíba. É o maior sanchão do mundo aí, né? Mas por causa do show de Gustavo Lima, que quis ou exigiu, ou sei lá o quê, enfim, também a decisão não é do Gustavo Lima, né? Ele pode colocar e não ser acatada. Mas o certo é que acataram, Gustavo Lima tinha que fazer um show maior, e o pobre do Flávio José, tradicionalíssimo, com 71 anos de idade, um legítimo representante da música típica nordestina, teve que apressar o show dele. Aí, por isso, ele se explica para a galera, dizendo, olha, se não der para cantar todas as músicas, a culpa não é minha. Olha só o que ele falou. Então, se fica alguma música no repertório que vocês estão pensando em ouvir, e não vão ouvir, a culpa não é minha. Eu não tenho nenhum show para sair daqui correndo para fazer. Não foi uma ideia minha. Entendeu? Infelizmente, são essas coisas que os artistas da música nordestina sofrem a isso. Precisa cantar uma hora e meia, não. Uma hora está bom. Vamos nos virar nos 30 aqui para ver se a gente atende a vocês aí. Todo ano acontecem essas coisas. Todo ano tem essa polêmica. São João é forró. São João não é sertanejo. São João não é axé. São João é forró. Mas não adianta. Não adianta. Sempre. A festa que eles mais ganham dinheiro, que eles se apresentam, é a oportunidade deles. Mas eles sempre sofrem essa discriminação aí frente aos sertanejos. Que não tem nada a ver. É quem organiza. A culpa não é do Gustavo Lima, Chitãozinho e Jororó. Eles não são culpados. São artistas que estão aí para ganhar o dinheiro deles. Agora, quem faz a festa e prioriza a participação deles e não a dos nordestinos sanfoneiros, é quem tem culpa. É quem decide isso. Se acontece com o Flávio José, imagina com o restante. É melhor até a gente ficar aqui agora. Exatamente. Do intensity. Do suíso.